Na linha agora, a dona Juliana lá do Gama, é isso? Dona Juliana? Oi, boa noite. Boa noite. O que está acontecendo com a senhora? Olha, eu quero reclamar no programa 15, ela reclama uma porcaria, vai todo mundo falar no... Inclusive eu vou até anotar o nome da dona Juliana, mas vamos orar pela senhora, tá?